Se prepara... Volta... ... Sem carro, sem nada, sem roupa 7 horas da manhã Meu estereiro Na hora da disputa eu dormi Não, eu sei que é atento, eu tenho Eu tenho, ele veio batando boi pro estereiro Aí eu boto gelo por ele Eu dormi demais Parabéns Não, fazia ter medo Não, tudo, tudo que sul pro nosso Aí dormido Perdeu Eu vou apanhar aqui a mão. Zero por cento aí. Presenta a curva. Me mandaram pro tribunal. Não, mas eu tava tá certo, né? Eu dormi demais, mas eu ia ser. Só comissão tá certo, não vai ser. Não vamos ganhar a comissão, não? Vamos ganhar a comissão, não? Vai, vai. Eu vou, eu vou, Daniel. 14 de maio, agregada Itajá.